Fala galera, beleza? Bom, mais um vídeo aqui pra vocês aí. E bom, nesse vídeo estou trazendo como vocês podem estar pegando duas paralisador ou mais no mapa Barad, ok? Deixando bem claro, isso não é um bug, isso não é um hack, ok? Isso é do jogo e eu não vi nenhum vídeo, nenhum vídeo mesmo no YouTube aí, ninguém mostrando, então eu resolvi trazer. Bom, primeiramente vocês vão precisar ter bastante pontos, ok? E vocês vão ter que tirar o que? A paralisador e a time bomb na caixa, ok? Um dos players tira a time bomb e o outro player, galera, deixar bem claro, ele não gasta em ponto em nada, tá? Não precisa gastar. Só, vocês estão vendo ele que está com 5 mil, meu amigo aí. Ele, eu vou fazer, eu vou pegar ponto pra eles lá no, pra ele no banco, se você quiser saber como faz isso, dá uma olhada lá, tem um link na descrição. Bom, vocês estão vendo agora que ele está com 45 mil pontos, o que vocês vão ter que fazer agora? Depois de você ter tirado a paralisador e a time bomb na caixa, vocês vão falar pro seu amigo se matar. Isso mesmo, galera, ele vai ter que morrer pra poder dar certo. Então, aí, vamos deixar o zumbi matar ele, ok? O zumbi está indo pra cima dele, está parado ali agora, ó. E ele estava com o Jugger nesse momento, por isso que ele demorou pra morrer. Mas, não faz diferença, por isso mesmo eu falei pra não comprar perk, porque você vai perder os perks e a arma que você comprou. Taca a time bomb no chão na hora que seu amigo morrer, ok? Ele morreu, você taca a time bomb e vai reviver ele. Tá, reviveu o seu amigo, você tem que tirar a paralisador da sua mão. Então, compra qualquer outra arma, tá? Você não pode ficar com ela na mão. E fala pro seu amigo que compra a caixa, tá? Falando novamente aqui pra vocês, o seu amigo morre, você taca a time bomb no chão e salva ele. Salvou o seu amigo, tira a paralisador da sua mão pra dar certo, ok? Vamos agora pra hora que ele está tirando a paralisador. Bom, estamos aqui e agora que ele vai tirar a paralisador, ok? Bum, saiu a paralisador. Ok, depois de ter saído a paralisador, vocês vão voltar no tempo, ok? Voltando no tempo, agora vocês vão ver a mágica. E olha aí, eu estou com a paralisador e vamos olhar ele aqui também, ó. Ele também está com a paralisador, ok? Bom, vocês podem fazer isso de novo, esse mesmo passo que eu acabei de mostrar de novo. É só daí os dois tirarem a paralisador e assim vai pra vocês pegarem mais paralisadores, ok? Bom, galera, espero ter ajudado todos vocês e peço pra vocês deixarem um like nesse vídeo, se inscrever no canal aí, se eu ajudei vocês. E foi isso, galera. Espero que tenham gostado. Valeu, um abraço e falou, galera!